Mas o que é que é isso? Quadro de cachorro? Vai falar de cachorro agora, é? Beliz Gonçalo, calma que eu vou explicar a história do quadro pra você. Pra você e pra todo mundo. Mas você não disse que ia falar de grana? Porque esse é o único assunto que te interessa? Não, Beliz Gonçalo, não. Essa história da grana, eu vou explicar direitinho. Tem um assunto envolvendo, sim, isso, mas eu vou explicar com detalhes. Ah, sei. Conversa piada. É só a grana. Eu sei que é só a grana. Porque você é um mercenário. Esse me desconsauro não me leva a sério, não me ameio. Mas eu vou explicar pra vocês, pelo menos. Então, vamos bater papo. Oi, eu sou Nelson Machado e este aqui é o Papo com Machado. Continua sendo o Papo com Machado. Este aqui, o canal não. O canal mudou de nome. O quadro continua. O programa continua com o mesmo nome. É justamente isso a causa. É justamente uma das coisas que eu vim aqui pra explicar pra vocês. Hoje o nosso Papo com Machado vai ser um pouco diferente do normal. O normal tem um tema que alguém provocou. Ou tem três, quatro perguntas que eu vou responder com respostas mais curtas. Mas hoje eu preciso conversar com vocês sobre o canal. Primeiro, essa mudança. Por que que um canal que durante 11 anos se chamou Papo com Machado, de repente muda de nome pra Machado Amolado? O que aconteceu? Bom, primeiro o que aconteceu é que a gente está pensando, a gente está fazendo, não é só pensando não, está fazendo, agilizando outros programas, outras coisas. Outras novidades pra vocês, tá? Conteúdos diferentes que não sejam só eu falando com vocês. Algumas outras coisas com outras pessoas até. Então, no momento em que vai ter outras coisas, o canal não pode ter o nome de um único programa do canal, certo? O canal chama Papo com Machado porque o programa chama Papo com Machado, mas e os outros programas? Não faz sentido, era como se a Rede Globo se chamasse Fantástico. Rede Fantástico, só um programa aos domingos. Não faz sentido. Então, mudamos o nome. Mas por que Machado Amolado? É porque a gente precisa amolar um pouco, esse Machado está meio gasto, está meio 11 anos no ar, mais ou menos do mesmo jeito. Temos que amolar, amolar não é no sentido de perturbar, de incomodar, não é amolar assim, ah, vocês estão me amolando, não é isso. É amolar de afiar, deixar mais afiado, com um fio melhor, cortando melhor, funcionando melhor, é isso. Pra gente, como eu digo lá na descrição do canal e tudo, pra gente cortar a tristeza e a desinformação, pra gente fazer coisas mais alegres por aqui e mais informativas também. Por isso eu troquei o nome do canal. O canal passa a se chamar Machado Amolado, certo? O programa continua sendo Papo com Machado. Ah, mudou também o ângulo, você não era sentado aí, era outro lugar, de outro jeito. É, vamos mudando as coisas devagarzinho, primeiro que é possível, tá? Por exemplo isso, uma mudadinha de ângulo, uma mudadinha de local, uma coisinha assim. Já já nós temos novas coisas, novos programas, até com outras pessoas, tá bom? Aguardem, é já já mesmo, ainda esse mês, algumas coisas já vão começar a acontecer por aqui, tá? É porque esse quadro aí atrás, o que é esse cachorro aí? O Berescoçauro tinha razão, pra que um cachorro? O cachorro tem um motivo. Primeiro porque eu quero. Ah, o programa é meu. Mas esse cachorro aqui, vocês já devem ter visto ele em outros vídeos. É o Paçoca, o nosso cachorro, o nosso cachorro de casa. E este quadro foi pintado pelo meu neto, pelo Elton Machado, que em breve vai estar por aqui também. Aguardem, aguardem. Então, e eu resolvi botar o cachorrinho aqui, botar o Paçoca aqui, até pra combater um pouco o Berescoçauro, pra ele ficar ciumento, pra ele não ser a única coisa diferente por aqui, quando é o Papo com o Machado. Agora, aquele assunto que o Berescoçauro falou, de mercelário, do dinheiro, só pensa em dinheiro. Calma, vou falar agora. Não é só pensa em dinheiro. Dinheiro é importante, gente. Vocês sabem disso. Vocês não estariam me assistindo agora, se não tivesse dinheiro envolvido. Um dinheiro pra comprar um celular, um dinheiro pra pagar a internet, ou se você assiste em casa, um dinheiro pra ter energia elétrica, pra ter casa, pra assistir, pra ter uma máquina, um computador, sei lá. Mas dinheiro sempre é importante. Nada acontece sem dinheiro. Este canal veio acontecendo, aparentemente, sem dinheiro, por 11 anos. Mas não foi sem dinheiro. Foi com algum dinheiro. Só que a casa colocava o dinheiro, né? Eu colocava o que era necessário, quando era necessário. E agora, chegou de ser tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de mais pessoas dando uma força. Eu quero mudar o canal, botar mais coisas nele. Eu quero dar uma diversificada nos assuntos. Quero dar uma melhorada em equipamento. Tudo isso aí. E não existe outra maneira, gente. É quem consome ajuda. Eu acho justo. Por isso, a gente entrou no Apoia-se. O Apoia-se é daquelas plataformas de financiamento coletivo, que em português moderno costumam chamar de crowdfunding. onde o pessoal colabora com o X e dá aquele apoio para o canal que eles curtem, que eles gostam, ou para a pessoa daquele canal. De qualquer forma, vai para o canal e depois reverte. Mas é a força para o canal. E eu estou aqui para pedir essa força para vocês. Ajuda a gente. Colabora com a gente. É um trocadinho. É bobagezinha por meio. Não custa nada, nada. Não dá uma cerveja. Dá um pouco mais que um refrigerante. É trocadinho. E com esse trocadinho, vocês dão maior força para o canal. E os nomes de quem colaborar, os nomes de quem se inscrever lá no Apoia-se e apoiar a gente, a gente vai agradecer no final dos vídeos aqui do Papo com o Machado. Sempre no Papo com o Machado. Vai subir créditos. Vão subir créditos com os nomes dessas pessoas. Agradecendo a elas. Mas não é só isso. Ah, vamos te agradecer. Vamos falar muito obrigado. Não. Lá no Apoia-se tem um local, um mural, onde a gente escreve para as pessoas. As pessoas interagem e tudo mais. E nesse mural eu vou passar a fazer uma revistinha, tipo um informativo, uma newsletter. Não chega a ser uma newsletter porque não vai direto para vocês. Fica no mural. Mas vai ser exclusiva. Tem uma newsletter lá no mural exclusiva com toda a programação da semana seguinte. Quem colabora, quem apoia, quem entrou no Apoia-se e nos ajuda, vai receber toda a semana a programação do canal. O que vai rolar, como vai rolar, quais assuntos, se tem convidados, com que pessoas isso vai acontecer. E só os apoiadores terão. Além disso, na hora que faz o apoio, você vai receber um QR Code. Embaixo tem um link também, para quem não consegue acionar os QR Codes. com uma surpresinha sonora lá, um áudio surpresa para vocês. Vocês vão curtir. Entra lá. Apoie a gente. Por favor. O nosso papo de hoje é assim, menorzinho. Vai acabar por aqui. Eu vou encerrar. Mas eu quero agradecer a vocês todos por esses anos todos de frequência e de conversa. E agora estou pedindo a vocês tudo o que eu já pedia antes. inscrevam-se, escrevam comentários, tragam mais pessoas, arrumem mais gente para se inscrever, para aumentar o número de inscritos no canal, para a galera ficar maior. E parte da galera, eu sei que nem todos podem fazer, nem todos querem fazer, nem todos acham que devem fazer. Mas os que acharem, os que querem e os que podem, por favor, apoia-se. Está embaixo o link. E está por aqui também. Aqui, aqui. Vai estar aqui o link também para ir direto para o Apoia-se e dar esse apoio para nós. Legal? Muito obrigado por enquanto. A gente volta ainda com mais coisas. Os shorts continuam, os recortes continuam e vêm coisas novas por aí rápido. Tá? Por enquanto, ó. Um beijar e até já já. E aí Legenda Adriana Zanotto